Iê, 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 Iê Iê, Iê, Iê Iê, Iê, Iê Iê, Iê Eu estou salvada no céu Eu não quero mais ficar doido Sou perigo na terra E em breve mesmo Salve pra nós. Olha aqueles lindos animados. Eu estou com saudade do céu, não quero mais ficar aqui. E mesmo na razão, a Senhor, é escutar de tudo que o Senhor. Mas que Deus é o meu coração, que Deus é o meu coração, que Deus é o meu coração. Vamos lá, mulher. Oh, muito obrigado, Senhor. Jesus é o meu coração, que Deus é o meu coração. Oh, muito obrigado, né? Agora eu gostei, agora é festa de rio. Ligue, que posso cantar. Então, agora, amor. Na, 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 na. E aí, na, 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 na. E eu estou, estou com saudade do céu, e eu estou, estou com saudade do meu Deus, Se hoje pudesse voar, roubaria o encontro, abandonaria este povo, sairia a voar, só para o céu, E eu estou com saudade do 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 céu, thick wings, Vida sempre a live, por que o Senhor te aborde? Só que eia a alma, Jesus amare! 2 Đóismentosained por 29. A gente vai ver... Ah, tô aqui demais! Pra te adorar, que você sempre continua. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Já tô! Iê, iê, la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Iê, iê, la, 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 la. La, 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 la. Só quem gosta de falar? Só quem gosta de falar lá, só a gente персонаж, que eu�ena lá!